Pois não, senhor deputado. Eu sou o Biali, deputado também de São Paulo. Antes que a senhora fale, vossa excelência fale, sobre o pré-sal importantíssimo para o nosso país, eu queria destacar e parabenizá-la pela citação, reconhecimento do trabalho feito pelo Plano Nacional de Educação, historicamente, inclusive, a senhora coloca, e principalmente do Enem. Hoje começam as matrículas do Enem, e é muito importante que seja reconhecido este trabalho feito pelo MEC, esses avanços que houveram. Eu tenho a honra de ter participado da comissão especial do Plano Nacional de Educação, e reconheço que a senhora colocou muito bem todas as virtudes que foram feitas. Parabéns pelo seu pronunciamento. Eu que agradeço e que parabenizo vossa excelência pelo trabalho realizado. É uma construção coletiva onde esta casa teve um papel fundamental.